Entre os dias 19 e 22 de fevereiro, sexta e segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal atuou intensivamente no estado de Rondônia para promover a segurança pública e garantir o livre fluxo de veículos nas rodovias federais. Com o tamanho esforço, os resultados não poderiam ser diferentes. 19 ocorrências criminais foram registradas e mais de 20 pessoas foram encaminhadas à Polícia Judiciária. Os flagrantes aconteceram nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Giparaná, Pimenta Bueno, Vilhena e Umoaitá, cidade que, mesmo pertencente a outro estado, é de responsabilidade da primeira delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Porto Velho. Entre os delitos, houve sete prisões por ilícitos relacionados a condutas no trânsito, quatro por embriaguez ao volante, cinco veículos recuperados, duas motocicletas e dois reboques e um semireboque, recaptura de quatro foragidos da Justiça pelos crimes de homicídio, furto, estelionato e estupro de vulnerável e duas pessoas detidas pelo porte irregular de arma de fogo, duas espingardas e 36 munições calibre .22. O destaque dos trabalhos fica por conta dos 50 quilos de cloridrato de cocaína que foi realizado, a maior apreensão de drogas do ano até o momento, no município de Umoaitá, no Amazonas, em parceria com a Polícia Militar Local. A Polícia Rodoviária Federal segue atuante em missão de proteger as rodovias federais e combate ilícitos criminais, nas mais diversas áreas de atuação, garantindo a pronta resposta federal à população rondoniense.